Ainda vou partir ervas, mas é. Elas voltam longo a crescer outra vez. Vou cortar aqui os arbustos. Essas são mesmo danadinhas. Cortá-los pelos públicos da árvore. Pelos públicos da árvore é complicado. É, então, porra, as árvores também precisam mostrar o tronco. Está aqui as ervas, assim, a árvore parece mais pequena. Aqui, Cercásio. Cercásio. Aqui. 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 Anda. Anda. Aqui. Anda aqui. Para a direita. Vem aqui, Cercásio. Vem aqui, Cercásio. Vem aqui. Vem aqui. Como é que a falou daquele? Dr. Master. E sejam bem-vindos a mais um Hide and Seek. E desta vez, como vocês pediram muito, eu trouxe outra vez o Cercásio e o Mr. Remedy. Repedeu. Boa, rapaziada e raparigada. Estamos aqui os três e vamos jogar Hide and Seek. que vai ser tão lindo. E está aqui um monstro a bater no Master. Visto por trás, parece outra coisa. E fugiu. E olha o gajo, fugiu. Fugiu? Apanho. Vai lá tu. Eu não me apeteço. Epá, estou cansado. Acabei de acordar, mas estou cansado já. Boas, pessoal. Só a Cercásio. É isso que estão tristes. Enganei-me. É o Antunes, meu. Não, 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 não. Boas, pessoal, sou o Antunes. É isso. Agora sim estou contente. Agora sim. Tem mesmo a Ardantunes e tudo. Se tu olhaste para ele, vai, é o Antunes. Antunes. Tweetem para ele. Faça o maior spam nele a dizer, Oh Antunes, Antunes. Aquilo gosta, ele sente-se quente. Quando me chamou Antunes. Sente-se quente. Não, isso não. Dá sim. Vamos para o 10. Vamos para o 10. Vamos para o 10, que é o mapa. Não, não, não. Entraram para o 10? Entramos para o 10. Vamos para o hotel. Master. Viva! Está para o qual é que é o mapa do 10? Pois, é aquilo que eu queria evitar. É o hotel. Não, o próximo jogo escolhe o Remedy. Ah, está bem. E se for o hotel outra vez, não é assim. É que eu vou-vos dizer, pessoal. O Master gosta muito do hotel. Ele disse assim, De todos os mapas que existem no Island Seek, que aquele que eu quero mesmo que caia neste episódio é o hotel. Foi ou não foi, Master? Foi. Eu sei. Foi. Sei que foi. E eu sou... O smell dele ali, para vocês verem como ele gosta mesmo. Sou um calhau. Sou um chouriço. Sou uma glowstone. Eu sou uma jukebox. Eu sou uma... Como é que eu ia dizer? Começa por M. Não me recordo o nome. Sou uma coisa que não cabe em lado nenhum, que não faz sentido neste mapa. Uma marmota. Começa por M? Sim, uma marmota. Se não começa por M, só pode ser uma marmota, senão encaixes... Não, sou uma coisa. É um... Jumikan. Começa por M? Olha, sou uma... Não é que eu vou enfiar isto, meu. Já começou o narogo. Coisa, eu também não estou conseguindo. Já alguém morreu. Não. Eu não estou... Eu não estou escondido. Nem eu. O que é que eu faço à minha vida com isto? Estou por aqui. Pronto. Mas o meu bloco não quer ficar. Então desencostas-te um pouquinho da parede. Eu estou a jogar mal neste jogo, porque eu tenho que estar parado neste jogo. Não, este bloco não faz sentido aqui. Já faleceste? Já. Já desfaleci. Ah, desfaleceste? Ok. Se vires um bocado de merda a andar... What? Se vires um bloco a andar e ir para o meio do mapa, não me faças nada. Ah, está bem. Um pedaço de bloco. Que parece cocô, então. Um cocô? É. Não, por acaso. Não, sou eu, sou eu, sou eu. Sai, 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 sai. Sou eu, sou eu. Sai, 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 sai. Foi complicado isso agora. Sai. Show. 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 Sai. Realmente os blocos quando se atrapalham uns aos outros. Sai daqui. Estou com pouca vida. Sai daqui. Não és para mim. O outro vai. Eles estão-nos a ver, cercados. Sai. Sai. Sai daqui. Show. Pronto. Já foste buscar o outro. 53. Virou com o mata. Já foste. Oh, meu Deus. Oh, caraças. Sai. Eu, enquanto jukeboxer, estou muito feliz aqui no meu cantinho. Estás? Espera aí. Estás-me do jukeboxer. Eu vou-te. Eu vou-te. Tu vais- Ah, não sei se tu me vais- A gente logo vê. A gente logo vê. Ai. Amigos da onça que eu tenho aqui. Há-vos de voltar muito ao meu canal lá. Eu sei que já morrestes e eu não. É só isso que eu sei. Há-vos de voltar muito ao meu canal. Há-vos de voltar muito. Eu estou aqui a tocar a minha música. Há-vos de voltar muito ao meu canal lá. Há-vos de voltar muito ao meu canal. Há-vos de voltar mais. Há-vos de voltar. Há-vos de voltar a minha música. É, aquela música Faltam 20 segundos Não, não faltam nada Oh, meu Deus Ainda faltam 130 Ainda temos tempo de matar o Remedy É preciso concentração Ok, não é por aqui Amigo da onça A nossa matar uns aos outros Coisa feia, coisa feia Oh, Remedy, tem de ser sícar, pá Tem de ser sícar? Não tem nada Aqui tão bem no meu cantinho Pronto Estou aqui tão bem no meu cantinho, pá A tocar a minha musiquinha Não estás Olha que já só faltam 90 segundos Cala-te, pressão psicológica não E só um minuto e meio ainda Olha que já só falta Olha, já falta menos de minuto e meio Ah, eu encontro Acho que também não quero voltar cá Pá, faltam só 3, meu Estás a brincar? Não, não Mas onde é que os gatos estão, pá? Só dois, um deles sou eu Ei, a sério? Falta só dois? Onde é que o Remedy tá? Ele é meu jukebox Ele é meu jukebox Quer dizer, diz ele que é uma jukebox Se não for, não volta cá mesmo E não anda a lidar aqui com pessoas atrasadas O Remedy, onde é que tu tá? O Remedy Não 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 sei Onde é que o chocolate tá? Não sei Não E dizia ele que joga mal Oh my god Oh meu Deus E não joga bem Ele deve ser um calha Felizmente, este desafio do Minecraft apenas existe Nós fiquemos parados Sim, mas... Mas como é que carrega? Mas onde é que tá meu jukebox? Jukebox! Aparece! Oh meu Deus Oh meu Deus Só falta meio minuto Não Só falta... Não 20 segundos Cala-te Jukebox! Vou dar-me o teu Remedy daqui a pouco Não faças isso Até parece mal Jukebox! Diz-te só uma coisa Já passaram... Já muitos passaram por ti? Já E eu também? Tu já estiveste bem próximo Oh god Te vou matar agora o último bloco E eu vou ser o sobrevivente E aí é não faz Ah não Um bloco de neve É o melhor bloco de neve É o melhor bloco de neve para este mapa É muito, muito bom Eu sou nada Eu sou muito bom Eu fui o único sobrevivente Batuteiro Então por teres ganho podes escolher a gente Ah é? Não, eu não gosto de fazer isso Eu vou deixar isso para o Master Porque na realidade o Master não gosta assim tanto do hotel Aliás ele não gosta nada do hotel Nada do hotel É o 83 pessoal É o 83? Tenho a certeza que é o 83 Town Square Town Square Town Square é mesmo isto Town Square Tá bonito Vou ser, vou ser, vou ser, vou ser um calhau Vou ser um calhau, eu não sei o que é que eu sou Viva Sou uma fans Eu agora também sou Não vou enganar ninguém Eu sou uma cerca Ok? Pronto Estou com aquele bug de shitlag a andar meu Olha para esta porcaria Ser uma cerca aqui não dá jeito nenhum Ah dá Não dá nada Não dá nada Se fosses uma bíblia era pior Não tinhas onde esconder aqui neste mapa Se fosses o que? Uma bíblia? Sim Pois era Já viste? Não sou uma bíblia Jesus Cristo não podia fazer nada E 3, 2, 1 Vai cola! 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 Ah Isso não está a resultar comigo Ok já resultou Porquê? Quando tu queres ver como é que ele cola Massar o que é que tu és? Sou um bigorna Eu acho este mapa muito engraçado Uma bigorna preta Pois acho que não há outra bigorna sem ser preta Não é? Bigorna é a coisa mais estúpida neste mapa Mas já há espaços para elas? Pois há Sabes onde? Dentro de água Não só Basicamente é o local onde as pessoas se escondem todas Neste mapa Ah não sei onde é que me vou esconder Vou para dentro de água Massar tu és tipo uma bigorna com livros né? As bigornas gostam de ler Não desprezes as bigornas És tipo uma bigorna estante Uma coisa assim parecida Porquê? Tu és o bloco que está ao meu lado? Ou és a frente se está ao meu lado? Só o bloco que está ao teu lado A sério? Estás a frente? Colaste-te aqui meu Caso eu vou te lixar outra vez Caso eu vou te lixar outra vez Muito provavelmente seja o bloco que está ao teu lado Não sei Será? Eu estou a achar estranho não ter aqui Olha Olá Faz agora Tenhas três perguntas Alguém quer fazer uma entrevista? Quer? Olha ali sim Olha ali Olá Massar Posso fazer-te uma entrevista? Diz que podes fazer aos três agora Neste preciso momento Não, não diz que queres fazer aos três Tem 210 segundos para fazer a entrevista Um a cada um Vai Um a cada um Vai 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 Repás Como é que ele se chama já agora? É o Leonardo É o Pokémon Bang Não Não sei Ah não não é nada o Leonardo É o Enzo vai É o Enzo vai É o Enzo vai e o Enzo vem E todos os genzos assim Pronto Vai rapaz que o tempo está a acabar Ih mas só há um Seeker ainda Pô esse é que o tempo dele está a se esgotar Nós vamos ganhar este joguinho É o meu bookshelf Epá eu já estou cansado de estar aqui escondido Eu também quero matar pessoas Então vai matar pessoas Peraí Vamos todos contra ele Contra quem? Olha assinaram um novo Seeker Porque o outro Olha ele está a perguntar O Enzo vai Está a perguntar Se pensaste ter este sucesso ao Master Já respondi Já respondi Ah podias ter respondido assim A falar Que é mais engraçado Que depois vai ver o vídeo Não Não Enzo Não pensei E quem pensa nisso normalmente cai cedo É verdade Tipo Tipo É pá vamos todos contra ele Eu vou contra o gajo Espera alguém está a dedicar no outro Não 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 Anda Ajudem-me Não estou só a ver Anda aqui Anda aqui Anda aqui Anda para aqui Anda para aqui Anda para aqui Sim mas bate nele É pá por aqui também Vinhas para aqui Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eras mesmo Tu que estavas a dizer Eu era o que estava ao lado Eu sabia que tu estavas ao meu lado Eu era o que estava ao lado Ah tu dizias que eu não era Eu disse para quê Eu disse Eu vi-vos a morrer Eu era burro Então olha já sabemos Como é que a metade deles Vá 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 Vivos a morrer E vi a pessoa a ir embora Sem me bater Vá 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 Para de onde É Não foi mais tudo Foi um momento muito estúpido Já que eu sei Onde é que fica cada um dos blocos Ele vai embora outra vez É que há espaços aqui Portanto É assim Sei que há aqui uma parte Com bigornas Que tem espaços brancos Aham Eu já matei uma bigorna agora Ah então bora Ah será que eu estou assim Tão bem escondido Estás Ah passamos só quatro E muitas vezes Alguns deles nem se mexem Estás muitos dos muitos Mas achei de ouvir o caso Pois Será que ele caiu Até caiu uma fence Pronto já foste Já matei dois Pronto ele está vivo Não 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 está aqui outra fence Está aqui outra fence Nós não temos GPS Nós não vamos pelo cheiro Sarcásio Deixe-me dizer onde é que eles estão Não eu estou a matá-los Tranquilo Tu procura os teus Acho que o Enzo vai Diz qualquer coisa relacionada comigo Não vi Então lê Lê Agora só por causa disso Agora estou ocupado a ver Pessoas Não não agora procuras Vai vou procurar Enzo Remedy Faz mais vidas com o Megaquase Porque é feio Ah o Megaquase Ele não é divertido Sou eu que sou Porquê é que faço a voz dele Estúpido Ele está a dizer outra vez Mas eu já respondi Ele depois quando vir o vídeo Vai dizer Outra vez Jovem tem calma Mas diz-lhe que já respondeste no vídeo Já respondi No vídeo Depois vês Já matei Meu estes blocos ficam invisíveis São irritantes como a cacete Eu já matei para i4 Oé o bloco fugiu daqui Ah não matei Matei Wink Isto aqui podia ter um som Tipo mesmo quando nós matamos Espera faltam uns segundos Ah não faltam seis segundos E eu não estou vivo Olha Seis segundos Vou soltar a piquita UIIIIIIII Não Talei um Matei um Matei um Aqui vou eu É pá espedáculo As cercas também gostam de nadar Não Vamos fazer mais um Isto foi muito lento Bora É Eu respondo muito bem Eu vi o Cásio a passar por mim E eu pensava Que burro Que burro Temos que matar o Remedy Digo logo Olha aqui 116 116 Então vamos Estão de perro Outra vez Estão de sequer Não outra vez não Outra vez não Sim Então vamos Vamos escolher um diferente Então vamos Vamos para o Tentei o 120 Que é mais à direita É É o Hotel Ei não Hotel Não 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 Eu agora estou no outro lado Estou no lado direito As placas 13 O 13 tem o Space Boa O 13 No outro lado Já está Já está Rápido Rápido Já cá estou Ali um anão Família Onde é que está o anão Afinal eu estava agachado Parecia que não tinha pernas Mas é um orper Família Eu vou cá para fora Olha que é que me calhou a mim É a segunda vez Que eu estou a jogar este mapa A primeira vez Nada bem Que bostique A primeira vez Bostique é aquilo que eu uso para colar Um bife Pois também eu No prato Para colar o bife no prato Sim eu sabia que tu ias dizer Um bostique era uma coisa assim Por isso tive que alterar Olhem pessoal Eu estou aqui dentro Deste espaço que tem Assim E depois Sou isto Que eu agora lhes vou dizer Que é aqueles Sai daí Pronto Pronto Eu sei que vocês não vão acreditar Mas eu sou uma Jokebox És? Sou Então és a Jokebox ao meu lado? Salta Não sou a Jokebox ao teu lado Porque eu não sei onde é que tu estás Mas eu sou uma Jokebox Eu sou uma Solid És uma Solid Quê? Espera aí Já estás a enganar as pessoas Estás a demorar muito tempo A dizer o que é que és É porque estás a inventar Eu acho Se este cara está dentro de mim O que é que eu sou? Ele está dentro de ti És homossexual É verdade? Não meu Tipo Carra Mas eu sou Nada contra os homossexuais Atenção Mas o mais sério é que disse Ele está dentro de mim Então Espera aí Agora não sei se estou bem ou não Eu já me mexi daqui Ele também não está a dizer Que eu estou bugado Nem está a dizer que eu sou um Blog Solid Tipo Há pouco disse Mas eu já mexi depois disso Alguém está muito chocado A dizer Wow Really Pois é capaz de ser Não sei Please Please Screw you Só podes ler as legendas Reba-te se quiseres Não Sai 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 diabo Quando eu vou te matar Você vai 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 matar Toma Engole Isso é que é Isso é que é feito Mas vou até vestir daqui Porque ele já sabe que eu estou cá Bonito Oh mama Tem um Um shaker Um shaker Vai encontrar agora Agora vou luchar os outros O que é que tu és Oh Raymond Sou um calhão Eu não disse já neste episódio E não é nada Mas ok Sou uma jukebox Não ouvi Ah és uma jukebox Ok Tu também és sempre jukebox Estou sempre uma jukebox Impressionante Olha eu sou um cacete Não sei entrar numa porta És um cacete Mas não existem cacetes No Minecraft Ué 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 Faço 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 Eu sou uma ender chest Vá Vá sou uma fornalha sólida Matei um Uma fornalha sólida Porque existem fornalhas líquidas Também não percebes nada O Antunes Pouso Camelo Espera aí Eu já disse o que era Estou a ver ali aquele zombie A dançar no varão Dança dança Freaking pussy Dança dança Desta vez eu ganho Só lhe falta É ter um biquini Para dançar ali Exato Às bolinhas amarelas Um biquini Às bolinhas amarelas E o zombie dança no varão Eu gosto tanto de ver Quando é que faz outra cover Remedy? As pessoas perguntam Boa é isso também Quando a minha vizinha se calar E ela nunca se cala Esse é o problema A tua vizinha é um naco de carne? Oh god O que é que foi? A minha vizinha é uma pessoa muito má Ai A tua vizinha é um naco de carne Sim A minha vizinha é uma pessoa muito má Vai-te embora Não Eu não ouvi quando tu disseste Que a minha vizinha era um naco de carne Mas naco de carne São todas as pessoas A não ser que sejam fantasmas Ora aí está O sarcástico Onda-se com o Antunes É o quê? Ah Mori Ah Encontraram Ah 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 Mas a pessoa que me matou vinha a voar Vinha? Ah Vinha Vinha O gajo era Tan 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 Era uma género criativo Ti 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 Só faltam 88 segundos Ah Vais ser apanhado na mesma? Para que é que estás Oi Já ganhei a vocês Não tenho nada a ver com isso Quer saber? Eu sou o que se esconde melhor Eu sou o que se esconde melhor Ganhei a vocês Eu sou o que se esconde melhor A única parte que vai aparecer no meu vídeo Vai ser só isto Vai ter 20 segundos a dizer Que ganhei a vocês És cocó E vai ter 5 segundos de eu a dizer És cocó És cocó És cocó És cocó És cocózinho Olha vou bater aqui na fornalha Cá há fornalha Há fornalha sólida E há fornalha líquida Aprendemos isso com o Master neste episódio Com o Master neste episódio sim Olha estou a tocar música E também há Também há? Pois há Isso é muito giro Mas não gosto É pá Também não Tem dias em que Não me apetece Eu sei estamina meu Isso não vale Sai daqui Por favor Por amor de Deus Sai daqui Sai daqui Sim vai 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 Júnior Sai daqui Por favor sai daqui Eu não conheço alguém Eu não conheço o mapa Estou perdido Estou perdido Estou perdido Estou perdido Numa Numa 25 segundos Numa coisa 25 segundos 25 segundos Para matar alguém É que não é para ganhar É para matar alguém É só mesmo para matar alguém Porque vamos perder não é mesmo Não 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 Eu leio com o trompo Não No fim No fim Ainda estava escondido Estava Meu O tipo Qual é a coisa genéria Levou Não sei qual é a coisa genéria Levou meia hora A entrar na porcaria de uma porta Estava a vontade de 30 segundos Eu Não 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 É assim É assim É assim que E acabou É assim que acaba Um vídeo Do master Do formato E quase ganhou Morrer de forma Estúpida E quase ganhou E este pessoal foram Três lápis E este para andar atrás de ti Oh homem nu Ah desculpa Temos de ficar para fora Para dizer adeus Temos de ficar para fora Para dizer adeus É para ir para fora E temos de chapada no rato E morrendo Porque não se diz adeus Aqui dentro Porque ficar dentro de casa E dizer adeus É estúpido Uma pessoa tem que sair Onde é que tu estás Antunes Ah estou Olha vamos dar banho ao Pinto Olha o Pinto Dá banho Exato Então vá vamos lá Aqui morrer afogados Enquanto estamos Não aqui não morres Aqui estás dentro Estás numa bolha de ar Está a gostar Mas não tem um nome Tem é o Julio Ah Julio Pinto Não Julio Julio Pinto Julio Julio Pinto Julio Rinto Julio E bem pessoal Foram então três mapas De Hide and Seek Três de uma vez Com aqui dois convidados Um deles vocês já Já o tinham isto aqui A jogar Esconde-se-conte comigo O Remedy Vê de arrasto Estou a brincar Eu convido Sou o melhor Eu fiz ele estar aqui Às 13 horas da tarde Para gravar Eu já estava aqui Desde as 9 da manhã É verdade E a novidade é que eu dormi Antes das 9 da manhã Olha Venha Venha para o rádio A loucura Obrigado Quero dizer alguma coisa Assim bonita Gostei bastante Gostei bastante De jogar aqui contigo E de me teres convidado Para o teu canal Que é sempre tão fofinho E tão nu Porque enfim A tua skin é muito nua Só quero dizer Que o Remedy Sabe esconder-se muito bem Porque é muito Herperder Sou Sou Muito Herperder Herperder E obrigado Obrigado Já sabem Já Se gostam do vídeo Podem apoiar o vídeo Se não conhecem os canais Do Remedy Ou do Sarcásio Inscrevam-se Se não conhecem este Inscrevam-se também Para acompanhar Todas as novidades E espero bem Que vocês continuam A ter uma boa semana É Porque é que estamos É Rádio Master Já Muito boa noite Pacífico Pacífico Olha Olha O que é É ali O que é O que é O que é aquilo O que é aquilo Não sei Mas ainda não Acabamos Sarcásio YouTube Channel Sarcásio Também não sei Não sei As pessoas também Não percebem nada Mas vamos dizer adeus Outra vez Adeus Adeus Um Dois Três Adeus Tchau Então não era Oceano Pacífico Ah Oceano Pacífico Pronto Ade Ade Pá